Música 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 Fala galera, bem assistindo mais um vídeo aqui no memoria games E bom galera, no vídeo de hoje Eu vou estar trazendo pra vocês aqui galera Porque eu não mais trouxe vídeos e nem eu vou poder mais trazer Não, porque Tá bem, eu não vou Eu menti agora Eu vou poder trazer sim, mas Agora, agora não dá não galera Porque Meu celular meio que trincou a tela galera Assim, meu moto, vocês estão vendo aí As imagens O cara ficou muito feio Chega quando caiu Eu fui tirar dentro do bolso Ele caiu, caiu logo de frente Da altura do meu joelho pro chão Aí na hora que ele caiu Dei vontade de dizer Se eu botasse a câmera lenta de GMS Vai ficar NOOOOO Eu tô triste até hoje galera O concerto dele é 280 galera Porque é a nova tela Vai ser tudo novo Não, é só a tela O ar dela tudo vivo O cara ficou muito feio E por causa disso Eu não tô podendo trazer mais vídeos E eu vou ficar feio um tempo galera Porque eu não tô tendo muito tempo agora E eu vou esperar sair E o Minecraft tipo é 11 Versão 11 Não liguei pra esse nome aqui em baixo não É fake mesmo Eu botei aqui só pra enganar os bestos aí Eu tô na 0.10 mesmo Eu comandoquei da redstone E galera Eu só vou trazer menos Só quantos filhos Que não dá mesmo a ser galera Deixa eu ver aqui Quebra aqui Tá louco velho Então galera É isso Um abraço E foi isso Tchau